Olá, meu nome é Thiago Spiked, seja muito bem-vindo ao canal Crass Conversa Oficial e neste vídeo aqui eu vou falar sobre 5 coisas que todo desenhista precisa saber. Se você não me conhece aí, como eu disse, meu nome é Thiago, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes, eu dou aula aí há mais de 10 anos, já tenho aula para curso iniciante, avançado, turma de histórias em quadrinhos, turma de roteiro, turma de desenho tradicional, digital também. Então tenho aí um bocado de experiência para compartilhar com vocês e tem o meu curso de desenho online no ComboDesenhar.net, acessa lá depois para conhecer um pouquinho mais a esse respeito. E essas 5 coisas que eu vou falar aqui estão todas ali no meu curso, porque eu considero que são 5 coisas que toda desenhista precisa saber e se você é um iniciante são 5 coisas aí, 5 tópicos que eu acho que você precisa ir buscar, independente de você encontrar isso num curso ou não, onde você tem muitas ferramentas e eu vou aqui elucidar você sobre isso. Então a primeira coisa que toda desenhista precisa saber é sobre polígonos. Ah, polígonos, quais são as formas geométricas mais básicas? Círculo, quadrado, triângulo, certo? Três formas geométricas básicas. Retângulo é um quadrado esticado, uma elipse é um círculo achatado e por aí vai, tá? Você entender essas formas geométricas vai ajudar você num conceito que eu chamo de simplificar formas. Então quando você desenha uma coisa e você ainda não sabe muito bem como fazer isso, a tendência é você fazer observando o contorno de uma figura. Então você vai desenhar uma garrafa, por exemplo, você vai tentar ali com uma linha só fazer como se fosse a forma do contorno da garrafa. E isso não funciona. Você, na verdade, precisaria decompor a imagem da garrafa nas formas geométricas mais básicas, como essas imagens que você tá vendo aí, que você tem ali como se fosse um retângulo, algumas elipses embaixo e em cima, você tem um alinhamento central para que as coisas fiquem nas devidas proporções. Então você observa algum objeto, alguma coisa e você decompõe nessas formas mais simples. É uma maneira de você começar a treinar o seu olhar e o seu processo de desenho. A segunda coisa que todo desenhista precisa saber é conseguir fazer traços, traços mais soltos mesmo e não fazer aquele desenho que a gente chama de pelinhos. Também já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, sobre como você parar de fazer o desenho de pelinhos, né? Aquela pessoa que desenha e fica cutucando a folha, né? Por quê? Porque uma coisa muito importante para quem tá aprendendo a desenhar é adquirir a consciência corporal, ou seja, usar o braço todo para desenhar. Não usar só o dedinho. Se você fica só fazendo pelinho, você só fica cutucando a folha. Você centraliza muito o movimento numa parte só. Você tem que ser capaz de usar o dedo, o pulso, o cotovelo e o braço todo. E aí você consegue fazer traços mais soltos, formas mais orgânicas, né? Então tudo isso também faz parte do seu aprendizado. Essa consciência corporal do manuseio do material para você construir as formas que você quer. Então você tem que se educar desde sempre a fazer traços mais soltos e não esses montes de pelinhos. A terceira coisa que todo desenhista precisa saber é luz e sombra. Luz e sombra, digamos que a gente só enxerga por causa da luz. E Leonardo da Vinci dizia, Seja luz ou seja sombra, ambos existem por causa da luz. Então a gente enxerga as coisas por causa da luz e a gente percebe as coisas por causa de contraste. Mais ou menos contraste. Então entender como a luz funciona, quando ela incide em objetos, em formas, em coisas, é essencial para que você consiga representar efeitos e até tridimensionalidade nos desenhos que você faz. Porque a gente tende a enxergar o desenho como algo feito com as linhas. E linha não existe no mundo real. Então, na verdade, a linha é uma simplificação das formas e também das sombras. Então entender o conceito de luz e sombra é fundamental para um desenhista. Então você pode, por exemplo, treinar com algumas formas básicas. Você pode fazer desenho de observação colocando alguns objetos, um ponto de luz e tentando desenhar eles a partir das sombras, sem usar linha. Você pode também pegar uma fotografia, colocar em preto e branco e tentar reproduzir. São alguns exercícios aí que são interessantes para você começar a assimilar e perceber como funciona a luz e a sombra. A quarta coisa que todo desenho precisa saber é a anatomia humana. Tem vários tipos de anatomia, como de animais, de plantas até. Você consegue compreender uma estrutura. A gente assimila muito no ensino do desenho, a coisa da anatomia humana, porque, digamos que a gente aprende a se representar. Representar o que nós somos, seres humanos. Como é o nosso corpo. A maior referência você já tem no seu corpo. Como ele é. Então você conseguir traduzir o que você é no papel é uma das primeiras etapas. É muito importante. Você conseguir enxergar as formas, as proporções, a silhueta orgânica do corpo humano. Como é o funcionamento de certas partes. Como que o todo ele age, ao mesmo tempo que ele é uma unidade. E a anatomia humana é um tópico bastante longo e extenso. E que você vai sempre aprender alguma coisa a mais sobre desenho de anatomia por toda a sua vida, a sua carreira. Então, é uma coisa que você vai começar a ver e que não vai ter hora para parar. Mas o essencial, que são as primeiras estruturas e proporções, é fundamental. Porque você vai começar a perceber como sair só da forma orgânica, ou só da forma simples, perdão, de polígonos e dos alinhamentos. E você pensar numa coisa mais, vamos dizer assim, viva. Uma coisa que tem expressão, que ele transmite ideias. Ele não é só um objeto estático. Então, a anatomia humana também é outra coisa muito importante que toda a existência precisa saber. E a quinta e última coisa que toda a existência precisa saber é perspectiva. Por que perspectiva? Porque perspectiva tem a ver com ponto de vista. É o que você enxerga do mundo. É o que cada um enxerga do mundo. Então, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem o seu ponto de vista. Então, você precisa ser capaz de colocar no desenho o que você enxerga do mundo. Não entender perspectiva é desenhar sem saber, de fato, como você enxerga esse mundo. Então, a perspectiva induz você até essa análise de como você representa o mundo, o que você vê, de onde você está. Então, pelo menos um e dois pontos de fuga, eu acho que todo mundo precisa saber. Pelo menos um e dois pontos de fuga, tá bom? Mas tem muito mais ainda que você pode acrescentar. Então, gente, esses foram os cinco tópicos, cinco conceitos que todo desenhista precisa saber. E se você for um iniciante, já são aí cinco pautas que você pode ir atrás, tá? Você não precisa ir em uma delas e terminar isso para depois só em outra. Você pode meio que ver tudo ao mesmo tempo. Você vai ver que elas vão se complementar. E eu diria que são coisas que são praticamente a alfabetização do desenho. Você precisa ter, pelo menos, o conceito desses cinco tópicos bem entendidos por você. Senão, você fica preso à cópia, à reprodução. Você sempre olhar para um outro desenho e você fazer igual. Se você quiser ter uma liberdade com o desenho, de você conseguir desenhar o que você quiser, você precisa ter esses conceitos assimilados, tá bom? E se você quiser conhecer mais sobre esses conceitos com exercício de orientação específica, tem no meu curso de desenho online, ali no como desenhar.net, tá? Todos esses cinco tópicos já tem módulos completos sobre cada um deles. Com lista de exercício, com método, com várias aulas em cada módulo. Aqui eu explico esses conceitos aos poucos para que você consiga assimilar e serve para qualquer estilo que você quiser atuar, tá bom? Seja mangá, seja cartoon, seja realista. Os conceitos são os mesmos. Então, acesse ali o como desenhar.net, que tem sempre gente em horário comercial para te atender, tá bom? Então, é isso aí. Conhece ali o curso. Muito prazer ser sua primeira vez aqui no canal, tá bom? E dá uma conferida aqui, tem muitos vídeos falando sobre dicas mais simples, sugestões mais tranquilas e tem também alguns de vídeos com conteúdos um pouco mais aprofundados, falando sobre a profissão desenhista, sobre algumas curiosidades do desenho, até alguns tópicos um pouco mais avançados, né? A gente tenta aí fazer uma mestra. Então, é isso aí. Seja muito bem-vindo ao canal Crasco Conversa Oficial e estou à sua disposição ali no como desenhar.net, beleza? Então, é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Tchau. 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 Tchau.